Bom dia galera do Tricolor, sejam muito bem vindos ao canal, finalmente venda de ingressos para a Fluminense Ndu, final da repoppa, esse jogo tão esperado aí pela torcida do Fluminense, é um sabor de anos, né, aguardando eles numa possível final, e chegou essa final, as vendas começam hoje meio dia, o Fluminense é uma tripotour, mas vim aqui detalhar, tirar algumas dúvidas, pois o pessoal tem muita dúvida sobre o ingresso, e falar sobre o preço, prioridades, enfim, vamos começar o vídeo sem demorar muito, sem enrolar, mas antes eu queria pedir sua inscrição no canal, que você pudesse deixar seu like nesse vídeo, para que esse vídeo possa enxergar em outros tripotouros que tenham dúvidas sobre os ingressos de hoje, então as vendas começam hoje, a partir do meio dia, para sócios de prioridade 1, lembrando que sócios de prioridade 1 são Arquiva 100%, Arquiva Família, Maraca Mais, Maraca Mais Família, Leste Raiz e Pacote Futebol, então meio dia, hoje, começa a venda dos ingressos para sócios, a venda não vai ser mais pelo nense.com.br, como era antigamente, é diretamente no fluminensefutebolcard.com, está bem específico aqui, a galera teve bastante dúvida nos jogos anteriores, então, para deixar todo mundo ciente, é fluminense.futebolcard.com, vamos seguindo aí no vídeo, o jogo é dia 29, como todos sabem, uma quinta-feira, o último dia do mês de fevereiro, às 21h30 no Maracanã. Tem outra coisa muito importante aqui, que pode não ter passado, vou até aumentar aqui, todos os torcedores que comprarem pela internet incluído a visitante, só poderão acessar via e-ticket, ou seja, você vai ter que baixar o aplicativo do futebolcard e vai ter que usar o e-ticket no dia do jogo, não tem como retirar esse ingresso. O fluminense deixou bem claro isso aqui, portanto, retirada de ingresso, não poderá retirar de ingresso. E quem é sócio pode escolher o e-ticket ou a carteirinha, mas só que a partir do momento que você finaliza a compra, você não pode mudar a opção. Se você escolheu carteirinha do sócio, você vai entrar com a carteirinha do sócio, se você escolheu o e-ticket, você vai entrar com o e-ticket. Vamos lá, também lembrando que o sócio Arquiba 100%, Maracanã+, Leste Raiz, não tem direito a outros ingressos, é um apenas, o único sócio que tem direito a mais de um ingresso é o sócio Arquiba Família, você tem a direita um sócio, um ingresso 100% de desconto e três ingressos por 50% de desconto. Então, ano passado até uma certa fase da Libertadores, a gente mesmo sendo sócio Arquiba 100%, a gente conseguia tirar dois, três ingressos. Isso foi uma reclamação muito grande, pois o ingresso parou na mão de muita gente mal intencionada, dentro mesmo da torcida, queria vender a 200, 300 reais, um ingresso que era 90, 100 reais. Então, o Fluminense tirou isso perto já da semifinal, já não tinha mais isso. O que deu certo, a gente lutou, foi recorde de público contra o Inter, contra o Boca, também foi recorde de público, e o Fluminense vai continuar adotando essa medida. Para o plano, Arquiba 60% e pacote de jogos vai abrir sábado, meio-dia. Então, a gente tem 24 horas aí na prioridade 1 para comprar os ingressos, caso não ingressa nas 24 horas, vai abrir para o arquivo por prioridade 2, ao meio-dia. E, consequentemente, para a prioridade 3, ao plano Guerreiro, vai abrir ao meio-dia do domingo. Então, você tem aí a oportunidade de comprar os ingressos nesses três dias com prioridade de sócio. Vendas para não sócio, torcida visitante, vão começar apenas na quarta-feira, meio-dia, dia 21 do 2. Então, quase uma semana depois, um dia antes do jogo, lá em Quito, que vai começar a venda para não sócio. Então, se você quer garantir vaga nesse jogo, a melhor opção vai ser virar o sócio, disputar esses ingressos aí, pois eu tenho certeza que vai esgotar muito rápido esses ingressos. Encerramento pela internet. Ele vai até o dia 29, caso ainda tenha ingressos. Então, ele vai até o dia do jogo, às 3 horas da tarde, que você dê sorte. Eu gosto sempre de falar isso, que quando fala, jogou todos os ingressos, mas lembrando que muita gente pode cancelar. O Fluminense, ele começa a trabalhar com meus jogos assim, para tentar pegar cambistas, o sistema de cambismo do Fluminense. Você pode denunciar diretamente ao clube, pelo portal do sócio, ou você vai no chat do WhatsApp, ou do Twitter, Instagram, seja qual for a rede social do sócio do Fluminense, você pode denunciar, envia um print, de preferência que você tenha o nome e o CPF da pessoa, você consegue denunciar, e o Fluminense vai cancelar esse sócio, e cancelar esse ingresso, para voltar a ser vendido. Então, é muito importante isso. Os valores, para a Setor Sul, vai ser R$ 225,00 a inteira, e R$ 102,56. Lembrando que o sócio 100% não paga nada, Arquiva 60%, o pacote de jogos paga R$ 90,00, Guerreiro R$ 180,00, Leste Raiz R$ 180,00 no Setor Sul. Leste Inferior, zerado também por prioridade 1, Leste Raiz também tem direito na Leste Inferior, algo que só era na linha superior no ano passado, mas o Fluminense também aderiu para Leste Inferior, então a Leste Inferior também faz parte da Leste Raiz, você pode optar, ou por cima ou por baixo, para entrar de graça no estádio também. e a inteira R$ 200,00 e a meia R$ 200,00. Leste Superior, R$ 150,00 inteira, R$ 75,00 a meia. Oeste, R$ 350,00 inteira e R$ 175,00 a meia. E Setor Norte, R$ 225,00 inteira e R$ 212,00 a meia. Vamos agora a gratuidade, algo muito importante a ser falado, gratuidades por lei são crianças até 12 anos, idosas acima de 65 anos e deficientes físicos, mas você vai ter que retirar essa gratuidade nas lojas do Fluminense, nos pontos de venda. Então, crianças até 6 anos, acompanhadas dos responsáveis, não precisam retirar o ingresso para o setor Sul e Norte. Gratuidade só tem no setor Sul e Norte. E gratuidade de 7 a 11 anos, se a criança tem de 7 a 11 anos, PCD e idosos ali, sim, deverão retirar essa gratuidade. Então, crianças até 6 anos não precisam retirá-la, elas entram direto no estádio. E crianças de 7 a 11, PCD e idosos acima de 65, deverão retirar obrigatoriamente a gratuidade nos pontos de venda e nos dias de venda. Se eu não me engano, o que começa na loja é... Cadê? Seu visitante... Agora me perdi aqui, mas enfim, eu acho que é na quarta-feira, nas lojas também, dia 21. Vamos ver. Ainda não temos os pontos de venda, mas provavelmente quase todas as lojas são os pontos de venda para a retirada de ingressos. Então é isso, um vídeo informativo aí sobre os ingressos. Boa sorte aí para quem comprar. Lembrando que amanhã a gente tem contra o Madureira também, muito importante, o apoio da torcida. O último jogo antes de a gente subir para a equipe, a altitude de 2 mil metros. Então vamos lá dar o apoio ao Fluminense, vamos comparecer, até porque a gente precisa fazer renda de arquibancada, né? A gente precisa fazer renda para sustentar o Maracanã. Então aí, jogo para 30, 40 mil pessoas, horário bom, dia bom. E é isso. Saudações Tricolores, se esse vídeo aí foi bem informativo, eu queria novamente pedir a sua inscrição e pedir que você pudesse compartilhar esse vídeo aí, para que pessoas que têm dúvidas sobre esses ingressos possam ser esclarecidas nesse vídeo. Valeu, Saudações Tricolores, é isso. E aí,